Deus que sem haver arrependimento, não haverá perdão, e não havendo perdão, a condenação. Eles entendam que hoje Jesus Cristo está como Redentor, mas virá como justo o Juiz. Marta e Maria estavam preocupadas, Lázaro o inferno e o mestre não chegava, que horas ele vai chegar? Lázaro morre, acontece um alvoroço, levam ao túmulo, enterram e colocam a pedra, que horas ele vai chegar? Depois de quatro dias Jesus chega, e Marta corre no caminho pra o encontrar. Se o Senhor estivesse aqui conosco, o nosso irmão não teria morrido. Jesus diz, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Quer ver a glória? Tire a pedra, ver o milagre? Tire a pedra, ver o impossível? Tire a pedra, que eu sou Deus? Tire a pedra. O mestre chegou, o mestre chegou, o mestre chegou, e o enfermo vai curar. O mestre chegou, e quem está chorando, ele vai consolar. O mestre chegou, e o mestre chegou, e o mestre chegou, e hoje ele vai gritar. Vem para fora, você vai sair andando, tuas forças vai renovar. A palavra foi liberada, ressuscita, ressuscita. A palavra foi liberada, receba a vida, receba a vida. A palavra foi liberada, sai andando, sai andando. Grande é o milagre, todos irão ver o teu Deus trabalhando. Ver a glória? Tire a pedra, ver o milagre? Tire a pedra, ver o impossível? Tire a pedra. Que eu sou Deus, que eu sou Deus, tire a pedra. A palavra foi liberada, ressuscita, ressuscita. A palavra foi liberada, receba a vida, receba a vida. A palavra foi liberada, a palavra foi liberada, sai andando. Grande é o milagre, todos irão ver o teu Deus trabalhando. A palavra foi liberada, ressuscita, 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 ressuscita Foi liberada, receba a vida, receba a vida A palavra foi liberada, sai andando, sai andando Grande é o milagre, todos irão ver o Teu Deus trabalhando Grande é o milagre, todos irão ver o Teu Deus trabalhando Ressuscita Amém Não é preciso que o mar esteja em meu favor Posso então ficar tranquilo, pois foi Deus quem mandou Entrei no barco da minha vida, quando Ele disse vai Mas no meio do caminho, enfrentei os vendavas Achei que era o meu fim, um forte vento senti Pensei que ia naufragar, mas alguém vinha ali Andando por cima das águas, mais forte que as ondas falava Tende bom ânimo, não temas, estou aqui Eu pedi para ir ao Seu encontro Do meu barco eu desci Foi o que eu decidi Mas não quero olhar pros medos Nem para as limitações Não quero afundar como Pedro Então me dá Tua mão Que mais preciso é de Ti Me ajude a prosseguir Acalma o meu coração Toma o controle Não me deixe perecer Faz então bolança Na tempestade do meu ser Acalma esse vento Aquieta o mar Se Jesus está no barco Eu não vou naufragar Toma o controle Não me deixe perecer Faz então bolança Na tempestade do meu ser Acalma esse vento Acalma esse vento Aquieta o mar Se Jesus está no barco Eu não vou naufragar Preciso de Ti Mas que o luar Cuida de mim Enquanto eu adorar Faz Senhor A tempestade acalmar A tempestade acalmar Toma o controle Toma o controle Toma o controle Não me deixe perecer Não me deixe perecer Faz então bolança Na tempestade do meu ser Na tempestade do meu ser Acalma esse vento Aquieta o mar Se Jesus está no barco Eu não vou naufragar Toma o controle Não me deixe perecer Faz então bolança Na tempestade do meu ser Acalma esse vento Aquieta o mar Se Jesus está no barco Eu não vou naufragar Eu não vou naufragar Por que você acreditou Nas mentiras do vil tentador Que às vezes ao irmão usou Pra te ferir Por que você se isolou Pra ninguém assim querer ouvir Simplesmente você se esqueceu Que não pode se ocultar de Deus E aí você precipitou Sua vida em angústia e dor Já falou que Deus nunca te amou Deixar tudo também já pensou Mas hoje eu estou aqui Como mensageiro do teu pai Pra dizer que Ele o ama assim E em todo o teu caminho Ele vai Ele vai na frente Vai quebrando todas as faixas do teu inimigo Derrubando as muralhas pra passar contigo Eu te deixo um só momento e você o pode louvar Ele é o impotente Ele é o impotente Que opera em tua vida Retirando a dor Te enchendo de unção E quando é do Senhor Vai tomar o cançamento Se Ele não se abrir Se Ele não se abrir Só pra você passar Quando Deus quer operar Quando Deus quer operar Não há quem peça Não há quem peça Em sua vida Sua mão vai se mover E se Ele vai contigo Nesta guerra Já determinou vitória pra você Ele vai na frente Vai quebrando todas as faixas do teu inimigo Derrubando as muralhas pra passar contigo Não te deixo um só momento E você o pode louvar Ele é o impotente Que opera em tua vida Retirando a dor Te enchendo de unção E poder do Senhor Faz do mar um cançamento Se Ele não se abrir Se Ele não se abrir Só pra você passar Se Ele não se abrir Se Ele não se abrir Vai na frente Vai quebrando todas as faixas do teu inimigo Derrubando as muralhas Pra passar contigo Não te deixo um só momento E você o pode louvar Ele é o impotente Que opera em tua vida Retirando a dor Te enchendo de unção E poder do Senhor Faz do mar um cançamento Faz do mar um cançamento Se Ele não se abrir Se Ele não se abrir Só pra você passar Só pra você passar Atravese este mar Pra você passar Atravese este mar Pra você passar Eu quero voltar Pra casa do meu Pai Eu quero voltar Pra casa do meu Pai Na casa do meu Pai E até os empregados Comem do bom E do melhor Eu aqui não posso comer Nem comida de animal Eu vou voltar pra casa do meu Pai Eu vou lhe dizer Meu Pai Eu peguei contra o céu Peguei contra o céu Não merece ser chamado Filho teu Pai Perdoa-me Eu peguei contra o céu Eu peguei contra o céu Não merece ser chamado Filho teu Pai Perdoa-me E eu peguei contra o céu Eu quero voltar Pra casa do meu Pai Eu quero voltar Anel de ouro Também eu encontrei Sandalhas novas E zero cebado Mas melhor de tudo encontrei A abraço do meu pai E hoje estou Na casa do pai Eu fiquei com você Eu fiquei com você E hoje estou Na casa do pai Pai, perdoa-me Eu fiquei com você Eu fiquei com você E hoje estou Na casa do pai Pai, perdoa-me Pai, perdoa-me Pai, perdoa-me Eu estou Eu estou E agora estou Na casa do meu pai há muitas moradas Não se turbem os vossos corações Na casa do meu pai há muitas moradas Não se turbem os vossos corações Se um fogo se preparo um lugar e virei Vos levarei para mim Se um fogo se preparo um lugar onde estou Vós estáis também Vós estáis também Onde eu estou Leva-me Jesus Leva-me Jesus Quero estar aonde tu estás Aonde tu estás Leva-me Jesus Leva-me Jesus Eu estar aonde tu estás Aonde tu estás Não se turbem os vossos corações Se um fogo se preparo um lugar onde estou Vós estáis também Vós estáis também Vós estáis também Aonde tu estás Leva-me Jesus 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 Deu-me Jesus Que privilégio, a paz do Senhor, o povo de Deus Vamos adorar, vamos adorar, vamos declarar Ela já está aí, a sagrada alegría Glória, deixa ele entrar, porque ele está passando, ele está batendo, glória Neves Goldin, te amamos, linda A paz do Senhor, o povo de Deus Irmã Nevinha Vai declarando nessa, passa, passa e deixa ele entrar Vai declarando nessa, tá? Glória Jesus veio para o sim, provável Glória, olha eu aqui O sim, provável, na Deus não Te ama Viva em show, minha linda Eita, glória, vivi Oh, glória a Deus Vai ser a luz do nosso irmão Paulo Almeida Olha aí A luz está ligadinha A paz do Senhor, a luz Vai declarar a luz A missionária Adriana Santos também está conosco Eu também Compartilhe, confide com seus amigos Glória Se conecte nessa tarde, Jesus me dá direção A quem precisa ser nessa tarde, a todos nós Compartilhe Porque Ele é a luz Porque Ele é o que clamar Porque Ele é o que clamar Hoje, que é na minha vida Ele não foi ou será Ele é, Ele está Aleluia, glória ao Rei dessa tarde Jesus, passa pela minha casa É necessário Já se declarou Paz da minha casa Santa Maria Jesus, eu te amo Tu és É necessário Passar por aqui Passa pela minha casa Aleluia Paz da minha casa Santa Maria Que me deu honra, glória e loucou a esse Deus Senhor, como Tu me pedem de viver Sendo Tu um judeu Para aí, né, minha? Oh, glória Aleluia Pai do Senhor Luciana, vai No barro, se lida Oh, beijo Então vamos com vocês, família linda, vão dar uma Lívia, glória Lívia, glória Nosso coração Que nós não pensemos aqui Chega Eu quero uma glória Aleluia Célia Regina Declaro Nessa tarde Eu quero uma fonte Que é Jesus Eu quero uma fonte Que Ele é É fonte Dos que clamam Que clamam Declaro Nessa tarde Jesus, eu te amo Jesus, Tu és Minha fonte de vida Tu és a fonte De alegria Porque Tu és Oh, glória Aleluia Eu quero uma fonte Chega de cantar O Declaro Nessa tarde Eu quero uma fonte Chega de cantar O Chega, pastora Jocane Deposite Sua confiança Nele Eu quero uma fonte Que é Jesus Eu estou em ação Oh, glória Viva o sol Eu creio As concordas Dos céus Estão abertas Aleluia Isso aqui é Deus Aleluia Louvado seja o nome Que Deus maravilhoso Glória, glória, glória A Deus Louvado seja o nome Do Senhor A paz do Senhor O povo de Deus Família Pão da vida Você que já está aí Do outro lado Os que vão chegar E os que vão assistir Posteriormente Se sinta assim Um abraço Bem apertado Do Espírito Santo Desse Pai Que nos passa Confiança Que nos passa Segurança Que é tudo Dele Pra Ele Aleluia Nessa tarde Se sinta assim Abraçado Tocado Se conecte Peça a direção Nesse momento Ao Senhor Senhor me dá Direção A quem Nesse momento Nós sabemos Que todos Aos quatro cantos Do mundo Tem pessoas Que necessitam Que estão clamando Que estão precisando De um refrigerio Verdade De uma solução E esse Deus Essa fonte Inesgotável A paz do Senhor Missionária Adriana A paz do Senhor Minha pastora Jossanete E sabe como A senhora Está linda Hoje Vocês estão vendo Como nossa pastora Está ainda mais linda Nossos cabelos brancos Olha só Os cabelos brancos De nossa pastora A gente está Ficando platinado Está platinado Naturalmente Eu disse Pastora Eu disse assim Pastora Ela quer que o meu cabelo branco Eu digo Pastora Essa claridade Aqui da rádio Está aparecendo Meus cabelos brancos Vamos diminuir Aí essa luz Ela está tão clara Você é porque Trocou as luzes Estava uma que estava queimada O pastor trocou Está tudo clara Está mostrando tudo Olha aqui Os cabelinhos brancos Mas glória a Deus Por isso É tudo clara Tudo ao vivo É verdade É tudo real Como nosso Deus O nosso Deus vive E reina Hoje e sempre Aleluia Amém A paz do Senhor Jesus Família linda Pão da vida Somos gratos ao Senhor Por estarmos aqui Mais uma terça-feira E sabe quem foi que marcou Esse encontro Mesmo à distância Foi ele Foi ele Pra ele Foi Jesus Estava lá na agenda do céu Como o Vivi O Sua colocou aí O céu está em ação O céu está em ação O tempo parou O mundo parou As empresas pararam Os templos fecharam Mas o céu Ele continuou agindo E está agindo E nós estamos alegres Felizes E nós estamos grátis aqui Né missionária Agradecidas ao Senhor Por essa oportunidade De estar aqui Mais uma terça-feira O nosso Deus estimula Ele nos dá paz Ele nos dá segurança É verdade E essa alegria E nesse momento Né missionária É conosco E vocês aí do outro lado Vamos entregar Vamos pedir a direção Porque ele já deu Ele já está na frente É ele que vai fazer É ele que vai fazer o mover E essa tarde É tudo pra ele É verdade É uma fonte Inesgotável E não tem coisa melhor Que tudo que formos fazer Entregar a ele É verdade Porque a direção é dele É pra ele E nesse momento Vamos agradecer Por essa oportunidade Vamos clamar Vamos orar juntamente Com você Que está aí do outro lado E entregar a ele O que ele vai passar Pra mim E pra você Nessa tarde Que eu tenho certeza Tenho convicção Que ele já preparou Mesmo Mesmo No caminho Na insegurança Deus Nos faz Crer Que ele é a segurança É a confiança Que é a vida eterna Que é o caminho a seguir E vamos orar Né missionária É verdade E vamos orar sim Eu gostaria que Vamos estar no missionária Começar a oração E vamos orar juntamente com ela Deus desde ontem Que me dá essa palavra Que eu quero aqui Compartilhar Cada minuto Deus é quem vai dar A direção Se for João 14 Que fala sobre O caminho A verdade Aleluia E a vida Mesmo Diante Diante do cenário de morte Como ele passou Aleluia Deus sabia que ia morrer Mas ele Derramou A última gota de sangue Por mim Por você Glória a Deus João 14 E eu gostaria Deus é quem vai dizer Está no meu coração Mas a direção é dele De antes da oração Eu gostaria de compartilhar aqui O primeiro versículo Do capítulo de João 14 O primeiro O 16 Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Credes também em mim Aleluia Glória a Deus E o 16 Eu rogarei ao Pai E ele vos dará Outro consolador Aleluia Para que fique convosco Para sempre Oh glória a Deus Quem é esse consolador Aleluia Quem é o nosso consolador Glória ao nome de Jesus Então que nessa tarde Você se deleite Aproveite O ar está me dando Tua alergia Está fria demais Não é grita Mas daqui a pouco Nós vamos Controlar Aquecer Mas o que Deus Mesmo no mesmo Ele sabendo Que ia morrer Mas ele nos deixou A paz O caminho A verdade Aleluia Ele nos passa Nos dá a direção Ele mostrou Para os discípulos Naquela época Que ele ia voltar E ele faz Por mim Por você também Hoje Que ele vai voltar E nós temos que preparar A missionária A Diana Karina Vai orar E nós vamos orar Com ela As comportas dos céus Já estão amadas Aleluia E nessa tarde É um momento De agradecimento Para mim Hoje eu quero agradecer A esse Deus maravilhoso De nos proporcionar Essas riquezas Qual é a riqueza? Dos cuidados Das maravilhas De estar aqui Glorificando o nome dele Se sentir amada Tocada Cuidada Aleluia Porque Deus nos dá salvação E a nossa salvação É a vida eterna E essa vida eterna Ele nos deu Ele deu para mim E deu para você Com a sua morte Vamos orar A missionária Sim, Pachora Vamos orar sim E já temos alguns pedidos De oração Aí na live Quero dizer Para a irmã Patrícia Virginia Ela colocou aqui Pachora Sou grata a Deus Por ter conhecido Esse ministério No momento de depressão Hoje estou liberta Irmã Patrícia Acompanhou um pouquinho Da sua história Pastora Nós vamos combinar Com ela Alguma terça-feira Nós vamos combinar Direitinho Para ela dar O testemunho Dela É um testemunho Muito forte Pastora De libertação E eu louvo a Deus Irmã Patrícia Virginia Por tudo que Deus já fez E pela obra A irmã Sofia Suas filha É a Deus É a Deus Que nós vamos Nesse momento Entrar em oração Aí você pode até dizer assim Oi irmã Adriana Eu não sei orar Assim você sabe Porque é a oração sincera É a oração quebrantada É a oração do coração contrito Espremido Da alma que geme Que grita por consolo Por providência Por resposta Ai Jesus É essa oração Que move Que derrete O coração de Deus É essa oração Que faz com que a mão Do Todo Poderoso Ela entre em ação Aleluia Aleluia Porque a Bíblia Nos traz relatos De homens E de mulheres Que viveram Dias de angústias Situações De impossibilidades E que diante Desses momentos Erregueram a voz Ao Deus Que é poderoso Ao Deus Que é soberano Ao Deus Que é conhecedor De todas as coisas Um Deus Que pra ele Não tem dificuldade Não tem longe Não tem perto Não tem alto Não tem baixo Deus É Deus A Bíblia nos diz Que nós Temos que entrar Com confiança No trono da graça Porque temos Um sumo sacerdote Aleluia Eu estou trazendo Pastora Essas palavras Para que as pessoas Entendam Como é importante Nós chegarmos Diante do trono De Deus Com a consciência Com a convicção De quem é De quem é Esse Deus É um Deus Que se compadece É um Deus Que assiste É um Deus Que vê É um Deus Que compreende A dor Por que Porque um dia Ele esteve aqui Ele sofreu Ele foi humilhado Ele foi crucificado Ele foi esquecido Ele foi esbofeteado Muito Nosso Jesus Ele sofreu muito Então ele entende A minha dor Ele entende A tua dor E ele se compadece E é por meio Pastora da oração E é por meio Meus irmãos E minhas Da oração Não sabe Que ou nós Tocamos no Senhor Ou nós recebemos O teu toque Escolha Nessa tarde Você quer tocá-lo Ou você quer receber O toque O Senhor dá Essa condição Deus é tão tremendo Ele é tão fiel Que Ele ainda Nos dá Condição de escolha Ele poderia Muito bem Só dizer Eu é quem resolve Muitas vezes Ele faz assim Mas muito Nós vemos Quando Jesus Curava Ele perguntava Você crê Que eu posso fazer isso? Você crê Jesus perguntava O que queres Que eu te faça? Você crê E nessa tarde Jesus está perguntando Pra você O que queres Que eu te faça? Não importa Onde você esteja Onde você está Nem como você está Mas é importante Que nesse momento Nós venhamos Nos conectar Ligar o nosso coração A nossa alma Ao trono Da graça Desse Deus Que é misericordioso Que é bondoso Que é longânimo E que te compreende Que te conhece Como ninguém Talvez pra mim Poder te conhecer Nós podemos ter primeiro Muita conversa Um relacionamento Para poder conhecer Mas Deus Deus não Ele te conhece Ele já fez assim O raio X Do céu De como você está Por dentro E por fora E essa tarde É tarde de milagre E essa tarde É tarde de alcançar O impossível Essa tarde É tarde de receber Meu toque ou tocar Escolha Porque nós vamos fazer Reconhecemos E sabemos que tu Vidas Mas o Senhor O Senhor conhece Cada voz O Senhor Atende cada um Porque tu és Um Deus Todo poderoso Meu Deus E nessa tarde Nós queremos Te pedir Jesus querido Nós queremos Pedir o teu toque Nós queremos Te pedir A tua providência Nós queremos Pedir a tua Resposta Nós queremos Te pedir Espírito Santo Consolador Aleluia Louvado seja Deus Que o Senhor Nessa tarde Esteja abraçando Que o Senhor Nessa tarde Esteja renovando Que o Senhor Nessa tarde Esteja refazendo Que nessa tarde O Senhor Esteja dando Estrutura Refazendo A estrutura Vivificando Meu Pai Trazendo a vida Aquilo que estava Morto Pai querido Pai amado Nós falamos De um Deus Que operou Milagre no passado E nessa tarde Fazemos menção De um Deus Que continua Fazendo milagre No presente E nessa tarde O teu povo Clama a ti Jesus Porque crê Que tu és O mesmo Deus Que opera Milagres E maravilhas Na vida Daqueles Que clamam A ti Na vida Daqueles Que esperam Por ti Na vida Daqueles Que derramam A sua alma A sua vida Diante do teu Altar Papai querido Quantas vidas Estão esperando Muitas das vezes Até dizendo Até quando Muitas das vezes Até questionando O Senhor Está vendo Sim O Senhor Está vendo E está contemplando E tu tens o tempo Propósito Meu Pai Nós temos Um desejo Que é estar No centro Da tua vontade Não queremos Nos desviar Nem para a esquerda Nem para a direita Não queremos Recuar Mas nós queremos Prosseguir Mas nós queremos Avançar E nessa tarde Eu te peço Renovo Para o teu povo Nessa tarde Eu te peço Alimenta o teu povo Nessa tarde Eu te peço Abre as portas Que estão fechadas Diante do teu povo Nessa tarde Eu te peço Renovo A esperança Do teu povo Nessa tarde Eu te peço Dá ânimo Para aqueles Que se encontram Cansados Alivia O faldo Tira a tristeza Do coração Cura as feridas Da alma Porque só tu tens O bálsamo Só tu tens O remédio Celeste Para curar Cura também Jesus querido As feridas Do corpo Visita O leito Do que está Prostado Seja na tua Casa Ou no leito De hospital Visita A irmã Fátima E tantas outras Vidas Jesus Cremos Que tu és Aquele Que muda O rádio Deus Deus querido Cremos Que a primeira E última Palavra Ela vem Do céu O último Decreto É teu A última Ordem É tua Quem dá Última Palavra É o Senhor Então nesta Tarde Fala Ao teu Povo Alcança Meu Pai Corações Nesta tarde Os que estão Nos acompanhando Nesse momento Que ainda Vão ouvir Esta oração Que eles sintam O teu toque Que eles sintam O teu abraço E que os olhos Do teu povo Possam contemplar Os teus feitos Maravilhosos E anunciar Com as nossas Bocas Que o Senhor É Deus E o que o Senhor Assim ouviu A sua oração E trouxe Resposta É a esse Deus Que nós oramos E é por ti Que esperamos Nesta tarde E continua Conosco Toma tua direção Porque aqui É tudo teu É tudo para ti Em nome de Jesus Nós te oramos E já te agradecemos Em nome de Jesus Aleluia Chega de que Missionária Chega de canto Vamos ouvir novamente Andriana Vamos Oh glória Escute aí Mais uma vez Louvado seja o nome Vamos cantar conosco Viu Escute aí Mais uma vez É para você Tomar posse Que Deus Que Deus fale Que Deus fale a gente Não toma posse Deixa passar Escute o que Deus fala Através desse nome Aquela mulher samaritana Era uma mulher esquecida Era uma improvável Mas Jesus mudou a rota Para se encontrar com aquela mulher Ele dá-nos acesso Aleluia O acesso da paz Esse encontro foi marcado por Jesus Então receba nessa paz E tome posse Vai da tua casa Aleluia Vai da tua casa Aleluia É morada do Senhor Aleluia Glórias ao teu nome Como que tu me falas também Que miras da água Eita irmã Adriana Glorificado seja o nome do Senhor Ele tem pra dar Pastor Aleluia Ele é a fonte Não seca não Beba dessa fonte desgotada Essa fonte não seca Essa fonte é uma fonte de água limpa Aqui está aqui É água limpa Jesus Aqui traz vida Aqui está bom Jesus quer trazer ressurreição Nessa fonte Aleluia Ele está Glória Ele é a sua luz Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Ele está passando aí agora Se você receber Ele fica Abra a porta Abra seu coração Deixa ele até na sua vida Deixa ele fazer morada É com a casa É necessário Mas o nosso Deus é tão educado Tão lindo Aleluia Só ele se você permitir Glória a Deus Irmã Maria do Carmo Olímpia Deus te abençoe Irmã Maria do Carmo Olímpia Irmã Maria do Carmo Olímpia Chega Rejeita as migalhas deste mundo Chega De cantar um Mata a sede Que sacia Aleluia Eu quero a fonte Que é Jesus Essa alegria Vem do Senhor Aleluia Que é a fonte Dos que clamam Que clamam Maria do Carmo Olímpia Deus te abençoe Irmã Talva Lúcia Leva no centro Deus te abençoe Minha linda Aleluia Esse aqui é Deus Amém Percebe Irmã Maria Não solta tua bênção Eu quero a fonte Chega De cantar um Chega De cantar um Eu quero a fonte Que não queira outra fonte Não queira cisterna Com água rota Aleluia É só Jesus Eu quero a fonte Que é Jesus É claro Porque ele é É dos que clamam Dos que clamam Que clamam E o Senhor está indo Ao teu encontro Nesta tarde O Senhor vai ao teu encontro Nesta tarde Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Que maravilha Minha pastora Jossanete Que tarde maravilhosa Diana Irmã Eliana Conceição Beijo Falei A todos A todos Não vamos porque Deus conhece a cada um Verdade Mas se sinta assim Assim como eu já disse Abraçado Tocado É verdade Por esse Deus É tão gostoso Mas o que a gente pode pedir ao Deus É que você sinta o que nós estamos sentindo É verdade A presença A graça De morada Para ele fazer É de ficar Nós estamos aqui É de ficar Então vamos aproveitar Vamos aproveitar Você já pensou O que aconteceu Porque tudo acontece com a permissão dele Ele parar Quantas pessoas iam entrar em parafuso Mas por isso Porque ainda não tem A confiança É verdade Só coçando Estarei lá A irmã É um lugar lindo Né E fazer essa renovação de votos Ao som da arpa Acompanhado por homens e mulheres de Deus Ah Jesus de Nazaré Se você quer saber mais informações Eu queria pedir As nossas moderadoras amadas Que estão aí Para colocar É Adriana E vai ter casamento Já pensou? Vai ter casamento Vou casar de novo Adriana Ai pastora Gente Por esta causa Eu me ponho Diz Aleluia Por esta causa Ora Quando o apóstolo Paulo falou Né Paulo estava preso E carcerado Na cadeia Ele estava orando Nós que estamos livres Nós não vamos orar Nós vamos orar Porque o nosso Deus é poderoso Para fazer Ele é dono de todas as coisas As nossas moderadoras Vão colocar aí O contato da irmã minha Da Atalai Atu Ela né Que é a responsável Vai estar proporcionando Vão casais daqui de Mossoró Né De várias partes aí do Brasil E eu tenho certeza Que vai ser um momento lindo Vai ser algo assim Sobrenatural Pela fé Pastor Eu creio Pastor Que o Senhor Vai me levar Eu creio Eu creio Minha pastora Eu creio Ó Entre em contato Com a irmã minha Que também está preparando Aí caravanas Para Israel Ei Você não tem dinheiro Não? Tem não Irmã Adriana Também não tem não Mas nós vamos É pela fé Porque Deus é o dono do ouro Deus é o dono da prata Ele é quem manda nos aviões Ele é quem manda em todas as coisas Ele é dono de tudo E pastor Nós vivemos pela fé É verdade Nós vivemos Não é por aquilo que nós pegamos Não é por aquilo que os nossos olhos estão vendo Nós acreditamos É que não Das coisas que nós não vemos Que nós não podemos alcançar Então você tem esse desejo Aí entre em contato com a irmã minha Né A parcela É uma parcela que vai caber no seu bolso E eu tenho certeza que você vai estar lá com o seu amado Vivendo esse momento lindo E vai orando aí que a irmã Adriana vai também Em nome de Jesus Amém pastora? Amém Já aproveitando aí né Que ela já está anunciando E coisas melhores Mais recentes aí Quem sabe que através dessa Vigília agora dia 16 Eita Deus Com a missionária aparecida A voz na sede Da pão da vida Você já pensou Adriana Você passar a noite Ao amanhecer adorando Na presença de Deus Adorando Recebendo Bebendo essa palavra Poderosa através Da nossa missionária E outros que vão estar presente Vai ser de 11 É de 10 É? Dia 16 Dia 16 não a hora Começa de 10 ou de 11? Às 23 horas Sim De 11 às 5 da manhã Benção Adorando Clamando Adorando Agradecendo Na presença de Deus Esse Deus maravilhoso Vai ser benção Vai ser benção Então você é o nosso convidado Para estar conosco Compartilhando E se alimentando Dessa noite Ao amanhecer Na presença de Deus Com a nossa missionária E todos que vão Tem o cartaz aí Né? E olha que maravilha Passora Diz assim Puxa Mas eu queria tanto Estar nessa vigília Você vai estar Só acompanhar Porque vai ser transmitida Através do canal Do pastor Chico Chagas E da missionária E pelo canal da missionária Aparecida Borges Então você não vai estar aqui Na cidade de Mossoró Mas o céu vai chegar até você Senhor Você vai estar no seu quarto Nássaro Não sei onde é que você vai assistir Mas eu quero dizer pra você Que tudo aquilo que nós vamos receber E sentir aqui Você vai sentir e receber também Onde quer que você esteja Porque Jesus Ele vai ao teu alcance Se organiza Se organiza Pra você ficar Você não perder nada É verdade Quem assistiu a primeira Tá esperando a segunda É renovo É alegria É a presença de Deus É um avivamento Da sua alma É você estar conectada assim É você sentir a presença de Deus Um renovo na sua alma Receber o Espírito Santo É gostoso demais Então dia 16 na sede A segunda vigília Da missionária Aparecida Boja Vai ser benção Em nome de Jesus Tem uns irmãos perguntando O valor Do retiro de casais É só entrar em contato Com a irmã Ela vai lhe atender Com muito amor Com muita alegria Ah, mas eu moro aqui em tal cidade Eu moro fora do Brasil Venha também Vocês que moram fora do Brasil Já começam a orar Pra Deus preparar as férias Ai, sua e de seu marido Jesus Eu desejo Eu quero ir E deixa Deus Olha, Maria Maria tá botando aviãozinha Ela vem Em nome de Jesus Tem, Maria Não, e quem crê tá aqui Ah, porque pra esse Deus Não existe nada É impossível, gente Nada, nada, nada Então vamos orar A gente ora Malu, eu tô dentro Eita glória Eita glória Eu creio Viu, Malu Eu creio Eu creio Vai ser benção de Deus Em nome de Jesus Olha, missionária Como Deus é tremendo Você fala É tudo através da oração E João O capítulo João 14 Fala justamente isso também Do capítulo Do versículo 12 ao 15 Do capítulo 14 Deus fala sobre O atendimento da oração E eu vou compartilhar com vocês Comece A gente não vai pedir Esse Deus Nós temos que pedir Como ensina o nosso Pajor Xixaga Peça e peça Com a boca assim Grande, larga Porque esse Deus é grande E Deus fala aqui No atendimento da oração Bem clara Lindo demais É Deus falando Na verdade Na verdade Vos digo Que aquele que crê em mim Aleluia Também fará As obras que eu faço E as fará Maiores do que Estás Porque eu vou Para o meu Pai Aleluia Aleluia Treze E tudo quanto Perdides em meu nome Eu o farei Para que o Pai Seja glorificado No meu Filho Aleluia Ela pensou Em tudo que perdides Aleluia Aleluia Verso 14 Se perdides Alguma Se perdides Eu leio o não Né? O 14 14 Se perdides Alguma coisa Em meu nome Eu o farei Quer ser o que? Você é filha de quem? Você vai pedir a quem? A papai Aleluia O dono de todas as coisas Aleluia Verso 15 Se me mandardes Guardarei Os meus mandamentos Aleluia Então Peça a papai Converse com ele Não peça a Adriana Não peça a seu marido Peça a ele A ele Que é o dono Do ouro e da prata Dono da sua vida Sabe os seus desejos As suas situações Menino Daquele que tudo pode O dono do ouro e da prata O dono de todas as coisas É sim Que foi através de quem? Do nosso Deus Que derramou o seu sangue Que deu a sua vida Mas mesmo assim Ele nos deu acesso A tudo isso A alegria A salvação As riquezas da terra Quem é o dono? Jesus Então peça Aproveite o que Deus tem Para mim E para você E para você missionária Aleluia Jesus É através da oração É através dos nossos desejos É através do seu coração Que permita Deus entrar e realizar Aleluia É forte É Deus falando E Deus fala aqui no 14 Esse capítulo Deus vem falando comigo Desde o início Ele garante Ele garantiu Como eu disse no início A volta dele Ele garantiu Para seus discípulos E ele garante Para nós Que eles vão voltar E estão voltando Aleluia Missão Eu posso compartilhar aqui? Deve Porque é tão claro Que eu deixo para você Pegue sua Bíblia Então se você não está aí Perto da sua Bíblia Então escute Esse capítulo Porque ele falou comigo Vai falar com você Aleluia Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Aleluia Credes também em mim É para crer quem? Nesse Deus Todo-Poderoso Esse Deus que volta Esse Deus que é a solução De todas as coisas Aleluia Na casa do meu pai Há muitas morada Se não fosse assim Eu vos teria dito Pois vou preparar um lugar Ele prepara um lugar Para mim e para você Aleluia Aleluia Mesmo vós Mesmo vós sabeis para onde vou E conhecerei o caminho Qual é o caminho? O caminho que Cristo O caminho da salvação O caminho da alegria Da eternidade Não é esse mundo aqui Mas é o caminho que Deus tem para você Aleluia Diz-lhe Tomé Senhor Não nos sabemos Para onde vais E como podemos Saber o caminho Oh Tomé Quantos Tomé tem na vida Né Adriana? Quantos Tomés Tem na vida Louvado seja o nome do Senhor Deus está dizendo aqui Quando ele fala aqui É a união com o pai Se nós seguirmos A regra Que é Deus falando Esse capítulo todinho Se conta aqui Só o capítulo 5 Capítulo 8 22 Que não é Deus falando Mas é o capítulo todinho Deus falando para mim E para você Eu sou o caminho A verdade e a vida Aleluia O verso 6 Diz-lhe Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida E ninguém vem ao pai Se não for por mim Ele não vai Você não vai chegar ao pai Com Maria Com João Com Pedro Com José Com Santa Rita Com Nossa Senhora Não Você vai chegar a ele Através dele Do nosso pai Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Se vos conheces a mim Também conhecereis a meu pai E já desde agora Conheceis e tendes visto Aleluia Jesus Você está de pé por quê? Você está respirando por quê? Você não está vendo Mas é ele Que está fazendo É ele que está cuidando Aleluia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Disse Filipe Olha Filipe aqui Disse Filipe Senhor Mostra-me ao pai Que nos basta Aí disse-lhe Jesus Estou há tanto tempo convosco E não me entendes conhecido Filipe Quem vê a mim Vê o pai E como diz tu Mostra-me o pai Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Deus prepara tudo Para mim e para você Deus prepara Eu vou citar aqui só O que eu leio Depois você leia E medite Deus falando com você Para não perder muito tempo Que ainda tem aqui a nossa amada A adora entrega tudo Não tem pressa Porque mesmo através de tudo isso O Espírito Santo de Deus Que habita em mim e em você O que foi que ele fez? Ele deu a vida Ele morreu E deu a segurança Qual é a segurança? Da nossa vida eterna Ele sabia Mesmo através da morte Ele sabia que ia morrer Mas porque ele queria ir? Para dar vida a minha e a você Aleluia Eu vou citar só os que eu marquei aqui Que me tocou Que verdadeiramente falou comigo Quem? O verso 10 Não crê tu que estou no pai E que o pai está em mim A palavra que vos digo Não as diga a mim Mesmo ao pai que está em mim E que faz as obras Crede que eu estou no pai E o pai em mim E credes ao menos Por causa das minhas obras Aleluia Ainda Verso 19 Ainda um pouco E o mundo não me verá mais Mas vós me vereis Porque eu vivo E vos vivereis Aleluia Deus voltou E vai voltar Aleluia E reina hoje e sempre Aleluia Aquele que tem os meus mandamentos E guarda este É o que me ama E aquele que me ama Será amado De meu pai E eu amarei E me manifestarei Nele Como Deus se manifesta Nas nossas vidas É você falando Do amor de Deus Como eu sempre digo E bato nessa tecla É o nosso testemunho de vida É a nossa vida real É você crer É buscar a semelhança de Deus Qual é a semelhança? Qual o caminho Mais próximo de Deus? É a nossa misericórdia É a nossa humildade É o nosso amor Para com nossos irmãos Aleluia Vou terminar só aqui Missionária Só do 28 ao 30 Ouviste O que eu vos disse Vou e venho para vós Se me amarmes Se amanceis Certamente Exaltareis Por ter dito Vou para o meu pai Porque o pai é maior que eu Aleluia E vos lhe disse Agora antes Que aconteça Para que Quando acontecer Vos acreditareis Já não falei muito convosco Porque se aproxima O príncipe deste mundo E nada tem em mim Mas é para mim Que o mundo saiba Que eu amo o pai E o que faço para o pai Me mandar Perdão Que faço como o pai Me mandou Levantai-os E vamos Nos daqui Aleluia Louvado seja o nome do Senhor O mesmo santo Que habita em mim Habita em vocês O mesmo que formou A mim e a você Ele cuida Ele cuidou Dos discípulos Antes E cuida de mim E você hoje Aleluia É através dos cuidados De Deus É através da minha vida E da sua vida Que se manifesta O poder de Deus Ele morreu Por mim Ele prepara morada Para mim E para você E essa morada Nós temos que estar aqui Vivendo E levando o amor de Deus Quantas pessoas nessa tarde Pensam em desistir Achando que Deus Não escuta mais Que Deus não vai voltar Mas Deus disse aqui Não sou eu não Eu preparo moradas Aleluia E as nossas moradas Quais são? Nós temos que se preparar Aqui na terra Deus quer usar A mim e a você Para falar do amor dele Para dizer que ele morreu Que deu a vida Que é a solução De todas as coisas É a alegria É a paz É o refrigério Ele é a porta que abre Ele é a porta que fecha É o nosso Deus Todo-Poderoso Glória ao nome de Jesus E o caminho não tem outro O caminho é esse O caminho é Jesus É a verdade e a vida Para a minha vida E para a sua vida Aleluia Jesus Essa é uma meditação Para mim e para você É Deus falando Eu sou o caminho O caminho para chegar até Jesus É segui-lo Não é através de santo Porque santo é ele Santo, santo Santo, santo Aleluia É o Senhor Glória ao nome de Jesus Rei dos reis Senhor do Senhor Aquele que deu A sua vida O seu único filho Por mim e por você Eu deixo essa liçãozinha Para você meditar João 14 Jesus prepara caminho Para mim e para você Aleluia Deus abençoe Amém Glória a Deus Você tomou posse aí Eu vou fazer isso Antes mesmo que a gente Sequer o reconhecesse Antes mesmo Da gente se voltar Pastora Que amor é esse? Porque nós geralmente Queremos retribuir o amor A quem nos dá amor Se a gente não recebe o amor A gente não quer dar o amor Ganha do Espírito Santo Aleluia Mas o Senhor Ele nos amou Sendo nós ainda pecadores Vivendo ainda numa vida De pecado De transgressão Mas o Senhor Com seu olhar de amor De misericórdia Ele disse assim Eu vou lá Eu vou morrer por Adriana Eu vou carregar a cruz Que a irmã Maria do Carmo Olímpia Não podia carregar Eu vou pagar o preço Que a irmã Gildete dos Santos Não podia pagar Eu vou vencer Por meus irmãos E por isso Nós estamos aqui Dando glória Dando honra Dando louvor A esse Deus Que nos ama Ei Quantas das vezes Você que está aí Se acha insignificante Acha que ninguém gosta de você Acha que não é amado Acha que não é amada Que é uma prova de amor Lembre-se do Calvário Que é uma prova de amor Peça aí Traga a sua lembrança A trajetória O percurso que Jesus percorreu Lá nas ruas de Jerusalém Carregando uma cruz Que era minha E que era sua Mas que ele veio E morreu E pagou alto preço Eu não suportaria Você não suportaria Foi pelo ato de amor Porque Jesus não precisava Pagar aquele preço não Viu Foi um ato de amor Ele sendo ele Deus Abriu mão Da sua condição De rei De senhor De soberano Deixou seu trono Deixou sua coroa Ah Jesus Jesus deixou Foi o céu Pra vir pra aqui Pra essa terra Aleluia Pagar o preço Louvado seja o nome do Senhor Que preço é esse Preço que você não poderia pagar Lá em Isaías 53 Ele diz Que ele levou sobre si As minhas dores As minhas enfermidades E a humilhação Que era pra mim Você sofrer Ele levou Glórias a Deus Aí as vezes Nós não queremos ser humilhados As vezes Nós não queremos ser rejeitados As vezes Ficamos com essa historinha Eu não sou amada Eu não sou amada Você me tira do cão É verdade Porque o amor mais lindo Mais perfeito É o amor que Deus Ele sente por nós E ele não quer nada em troca É verdade Ele nos deu Ele nos deu primeiro A Bíblia nos diz Que nós o amamos Porque ele nos amou primeiro Então ele sempre chegou primeiro Ele sempre chega na frente Aleluia Então se nessa tarde Você está se sentindo esquecido Está se achando Que não é amado Que não é amada Que não é importante Ei, olha para o Calvário Olhe para o Calvário Calvário E olha o que Jesus sofreu Por mim Por você Não tem prova mais Não tem prova de amor Mais linda Ai, eu fui abandonada Ai, eu estou esquecida Por Deus, não É verdade Você não precisa Ficar cobrando migalha De amor De atenção a ninguém Porque você tem o amor Atenção O zelo Cuidado De Deus Todo poderoso Nós às vezes queremos Migalhas Quando o Senhor Nos oferece ao céu Você está chorando Está triste Porque está esperando migalhas De alguém E o Senhor diz assim O que eu preparei para você Foi o céu Eu já tenho É o céu A tua espera Eu já dei Foi o melhor para você Que foi o meu filho Por sacrifício vivo Por amor a você Você está chorando E ele diz Peça a mim Peça em meu nome E eu farei Oi, se estiveres em mim Aleluia Se estiveres em mim E as minhas palavras Estiveres em você Glória a Deus Pedirei estudo Não, você não vai pedir Para o irmão morrer Você não vai pedir Para Deus descer ninguém A sepultura Não Não Você não vai pedir Morte de ninguém Porque Deus Ele é juiz Ele é Senhor O juiz é dele A justiça é dele Você vai orar É pedindo salvação Você vai orar É pedindo libertação Você vai orar É pedindo restauração Glória Você vai pedir E dizer assim Jesus Faça na vida dos meus irmãos Faça na vida deles O que o Senhor fez na vida Sabe por quê? Porque para nós Nós pedimos o amor de Deus Mas quando se trata do irmão Queremos fogo e justiça Está errado É verdade Justiça Peça para Deus Usar com amor Na vida do outro Assim como ele usou Na tua vida Com amor e misericórdia Glória a Deus Quantas das vezes Façora Nós queremos pedir Que Deus deixe o chicote No outro Mas quando se trata E nós a gente Queremos o amor Não Queira para o irmão Aquilo que você quer para você Você quer o amor de Deus Para a tua vida Peço aquele Manifeste o amor dele Glória a Deus Na vida do teu irmão É assim que Deus Ele responde As nossas orações A oração sincera Uma oração voltada Para o amor Você quer justiça Peça ao justo Juiz para lhe fazer justiça Ele é o dono da justiça Ele é o dono da vida Nós vamos mais uma vez Ouvir aqui um louvor Deixa eu dizer a você Deus fala por meio do louvor Ontem eu estava aqui Comentando com a irmã Taísa Falando Oi Taísa Deus usou esse louvor Nesse momento da minha vida Deus me deu resposta Através desse louvor No momento da minha vida Que a resposta de Deus Deus fala através de uma palavra De um versículo De uma pregação Só se conectar E até mesmo de um louvor E Deus preparou aqui Aleluia Para falar ao teu coração É verdade E o amor de Deus Ele nos deixa assim Constrangidos Porque as vezes Queremos isso aqui Quando Deus Ele tem o mundo inteiro Quando eu falo do mundo Eu não falo desse sistema Que jaz no maligno Não falo das maravilhas Eu falo das grandezas Eu falo da excelência Desse Deus Que quer se revelar A mim e a você Ei pastora Ontem Deus teve encontro Com muita gente Quando essas redes sociais Saiu do ar Viu pastora Deus se revelou A muita gente Deus se revela Sabe pra quem Pra quem Pra aqueles que o buscam Buscar-me-eis E me achareis Quando me buscares Como pastora Como pastora De todo o coração É com o resto Que sobrou Do coração Aleluia É com o resto É com a metade do coração É com o pedacinho dele Pastora Aleluia Jesus quer a tua Completa adoração Olha aí Mas aquele Consolador O Espírito Santo Que o Pai enviará Em meu nome Vos ensinará Todas as coisas E o fará lembrar De tudo quanto Vos tenho dito Aí pastora O Senhor nos faz É Deus falando É verdade É Deus falando Jesus ela é tão Jesus aqui Ele estava preparando Os discípulos dele Ele estava dizendo Que ele ia Deixá-los Mas pastora A companhia do Espírito Santo A companhia Ele ia deixar Mas ele ia permanecer Aí o que é que ele diz Eu vou para o Pai Mas eu não vou deixar Vocês só não Eu vou enviar O Consolador Jesus disse assim O Jesus homem Vai deixar vocês Mas o Jesus Espírito A terceira pessoa Da trindade O Espírito Santo De Deus Ei o Consolador Esse estará com vocês Ele vos ensinará Todas as coisas Ele vai Ele irá Vos consolar Ei você está se sentindo Como nessa tarde O Espírito Santo De Deus O Consolador Está nesta tarde Trazendo consolo Ao teu coração Falando de amor Falando de amor Ao teu coração A palavra de Deus Diz que por se multiplicar A iniquidade da terra O amor de muitos esfriará Mas o amor de Deus Não esfria não Jamais O amor de Deus Ele continua firme Aquecendo os corações Daqueles que buscam Você tem que querer Tem que desejar Esse amor Para você poder sentir O que foi que a pastora Já falou aqui Que Jesus ele é educado Que ele bate na porta Ele espera o conflito Ele não vai chegar Quem faz isso É o diabo Porque ele é atrivido Ele chega Invade Destrói Arrasa Acaba Mas Jesus Cristo não Ele espera ouvir O teu convite O teu chamado Dizendo Vem Jesus Entra Jesus Faz a diferença E ele está só esperando O convite Pastora Exatamente Então Fica com esse louvor De Marguer e Cristina Confiarei E confio nesse Pai Nesse Pai misericordioso Amoroso O amor incondicional O amor Que deu O seu único filho Por mim e por você Confie em Deus Aleluia Confie Não seja incrédulo Como Tomé Confie Você vai Manereus Agora Bendito O varão Que confia no Senhor Cuja esperança está em Deus A Bíblia diz que será como a árvore plantada Junto às águas E ainda que venha o calor A sequidão A consuma com fervor Suas folhas permanecem verdes E os seus frutos E os seus frutos não param de nascer Depositarei minha confiança em ti Sei que em tudo tens cuidado de mim Como uma árvore que necessita de vida no interior Eu necessito Tua vida em mim Senhor E quando as circunstâncias se levantarem ao meu redor O vento forte soprar Pra mim derrubar Buscarei forças em ti Nunca estarei só Confiarei Esperarei Sara-me E sararei Confiarei Esperarei Sara-me E sararei Confiarei 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 Esperarei Sara-me E sararei E sararei Confiarei Esperarei Sara-me Senhor E sararei Confiarei 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 Esperarei Sara-me E sararei Quero dar Muitos frutos Pra o Senhor Eu quero dar Muitos frutos Muitos frutos Pra o Senhor Aleluia Você fez desse seu louvor assim uma declaração ao Senhor dizendo assim Eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor dar muitos frutos para o Senhor Aí você diz assim, nós ouvimos isso constantemente, né? Ah, mas eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei orar Isso é mentira, corra da nossa mente Deus nos deu boca, nos deu mão, nos deu entendimento E a palavra de Deus nos diz lá no livro de Tiago Que aquele que não tem sabedoria Peça a Deus que ele dá e não lhe lançará no rosto Ele lhe dá e fica dado Ele não vai dar e depois dizer assim Ah, eu lhe dei Vai lhe jogar no rosto Vai cobrar Não Porque o que Deus dá Ele está dado Amém? Quero dar aqui o meu abraço aos nossos irmãos Pastora que nos acompanha no Facebook Nossa irmã Nereusa que já esteve aqui conosco Nossa irmã Janete A irmã Rose A irmã Nereusa? A irmã Nereusa é de onde? Acho que ela é do Pernambuco, pastora Eu acho que ela é por essas regiões E depois de Manereusa Depois de Gai de onde você é, minha amada Nossa irmã Cida Silva Os nossos irmãos que estão aí no Instagram Deus abençoe vocês Porque pastora, você já imaginou que privilégio Deus nos proporciona Porque o Senhor nos permite E vocês abrem as portas do seu coração e da sua casa Para nos receber através da rádio TV Pão da Vida E é muito bom, nós ficamos agradecidas Sentimos agraciadas com o Senhor Nesse exato momento, pastora Estamos aí, aos quatro cantos dessa terra Através de uma tela de telefone, de uma TV De um aparelho de notebook Pelo aplicativo da rádio E eu louvo o nome de Jesus Porque nesse exato momento Muitas vidas estão sendo edificadas E alimentadas Por meio da Palavra de Deus Porque é a Palavra de Deus Que dá o ensinamento É a Palavra de Deus que instrui É a Palavra de Deus Que dá o alicerce Que nos dá, assim, aquele alicerce Não sabe? E eu louvo e engrandeço o nome de Jesus Por tudo que o Senhor tem feito Por meio, né? Desse canal Deus fez, assim, desse canal Um instrumento Para estar levando Aí, aos quatro cantos dessa terra A Palavra de Deus Irmãos, olha Tanto testemunho da grandeza Do poder e das maravilhas de Deus Eu, juntamente com a pastora Aparecida A irmã Thaís A Kelinha Nós que fazemos Esse quarteto ali no calcente Os nossos caderninhos De testemunhos, ó Estão, assim, recheados Os irmãos contando os milagres Que foram alcançados As curas que foram alcançadas E isso é para a glória de Deus Eu quero dizer pra você Que também foi abençoado pelo Senhor Não faça como aqueles leprosos O Senhor curou dez Mas apenas um voltou para agradecer E Jesus disse Mas não eram dez? E o que voltou, pastor Era a Samaritana Então não se esqueça do Senhor Teu Deus Quando você for abençoado Não esqueça de engrandecer O nome do Senhor Quando você tomar posse da sua Não se esqueça do Senhor Queira o Senhor Não queira só a benção do Senhor Queira Ele, pastora Porque quantos só querem o abenço Só querem a benção Não querem o abençoador, pastora Irmãos, Deus conhece o nosso coração Às vezes a gente está aí, ó Na fila de espera Porque se a gente alcançar a benção A gente não ora mais A gente não jejua mais A gente não consagra mais A gente não louva mais Quantos não perderam as suas bênçãos Não se esqueceram do Senhor Depois que tomou posse da sua vitória Então quando você tomar E tiver com sua benção nas mãos Engrandeça o nome do Senhor Exalte o nome dele Faça conhecer os feitos do Senhor Através da sua vida Irmã Cida Seja bem-vinda Meu bem Nós queremos agradecer A todos os nossos moderadores Que ficam aí, né pastora Olha a central de atendimento Nós estamos aqui, ó E a central de atendimento Tá lá atendendo vocês Às vezes demora um pouquinho, irmãos Porque são milhares Olha o canal do nosso pastor Chico Chagas hoje Está aí com quase 430 mil São 425 mil, gente É maior que a população Daqui da cidade de Mossoró Né? Então quatro pessoinhas E mais o pastor E mais a pastora também Que atende os irmãos Então às vezes a gente demora Um pouquinho, irmão Não é porque nós estamos dispersos Nem a lei ou não Né? É porque uns querem oração Outros querem, né? É, é, é Um testigo É, é, um conselho Então são assuntos adversos, né? Mas nós temos o maior prazer E a alegria de atender vocês E deixa eu fazer aqui Uma observação Igreja de Deus Espalhada nos quatro Os quatro cantos Dessa terra Não esqueça de orar Por este ministério Não esqueça de apresentar Em suas orações Os nossos pastores Ei, é difícil Conduzirmos nossa casa, né? Imagine um rebanho Grande Grande Que está perto Que está longe Ore por esses pastores Eles precisam E são carentes Das vossas orações Mas louvamos a Deus Porque até aqui O Senhor os tem sustentado Com mão forte Deixa eu dizer uma coisa Eles não fazem essa obra Com gemido Com dor na alma Não, eles fazem com amor Com alegria Com entrega Eles se entregaram De corpo e alma Para o Senhor Para a sua obra E para o seu reino E mandrança Está puxando o saco da pastora Eu sou uma ovelha Que reconhece Eu sou uma ovelha Que reconhece O amor A dedicação Que os meus pastores Tem Para com o Senhor E com a sua obra Que essa é uma ovelha Abençoada Reconheça Quem são os seus pastores E mais Ajude a eles Esteja do lado deles Para ajudá-los Para apoiá-los Seja assim E você vai ver aí Você vai desfrutar Quando as bênçãos Chegarem Elas vão transbordar Na tua vida também Quero agradecer a Deus Pela vida Nossa irmã Gracielina Maria Irmãos Visite o canal Da nossa irmã Gracielina Maria Que está lá Com vídeos lindos Louvores Cheios da presença De Deus Esses louvores O louvor Da abertura De nosso programa Fondo dos que clama O louvor Da casa do pai Na casa do pai Há muitas moradas Né? A palavra Que a pastora leu João 14 Né? O louvor Que nós já colocamos aqui Inspirado pelo Espírito Santo De Deus E cantado aí Na voz Dessa levita Abençoada A ovelha Conhece a voz De seu pastor É verdade E é por isso Que tem Por isso Que esse rebanho É tão grande Tão grande E vai crescer Muito mais Sabe por quê? Porque eles estão Ouvindo a voz As minhas ovelhas Ouvem a minha voz E me segue Tá lá em João 10 Não é verdade? É verdade pastora E nós louvamos a Deus Então vai lá no canal Da irmã Da nossa irmã Gracielina Maria Cadê o CD Irmã Gracielina Tá aqui também Ó O CD também Da nossa irmã Gracielina Se você quiser adquirir Entre em contato Com ela Vixe Mas ela mora lá na Suíça Eu moro aqui no Brasil Não tem problema Liga pra ela A irmã Viviana E o show Ou a mesma Irmã Gracielina Pode colocar o contato Dela aí Tá aqui Então você pode adquirir O CD E pode se deleitar Também No canal da amada Vai recebendo aí Deus vai recebendo O seu louvor Você vai se alimentando Isso Você vai se alimentando Que são hinos De trechos da palavra De Deus Cantados Toca, fala, edifica Escute aí Amém Glória a Deus Não quero a fama de Golias Em meu coração Não quero a fama de Golias Não quero a fama de Golias Não quero a fama de Golias Minhas forças estão acabando Eu sozinho não consigo Pai, sou dependente de ti Minhas forças estão acabando Eu sozinho não consigo Pai, sou dependente de ti 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 Meu pai, sou dependente de ti Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Meu pensar e meu agir Meu deitar, meu levantar Meu caminhar, sou dependente de ti Eu creio no teu amparo Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu amparo 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 Eu sou por completo, porque sem ele eu não sou nada. E eu creio que cada um, né, missionária? Agora vamos comer esse pãozinho quente, a poderosa palavra da nossa missionária Adriana Carina. E daqui a pouquinho, o nosso presbítero Raulson vai continuar com vocês. Em nome de Jesus. Verdade, Francisca Saimos, esse louvor é lindo. Tem mais, viu, lá no canal da nossa irmã. Agora não, mas agora não vai ninguém, vai só se inscrever e volta. Depois que terminar o Fonte dos que Clamam, vai vir aí o presbítero Raulson, né, pastora? Programação nova aí na rádio é mais bênção pra sua vida. É mais bênção pras nossas vidas. Eu creio que em breve ele vai trazer a esposa, né? Com certeza, pastor. No pleno de Jesus. Com certeza. Mas vamos deixar aqui mais uma reflexão, né, bem abençoada aqui da palavra de Deus. Se conecte. E a nossa pastora já trouxe assim, pãozinho, quente do céu. E quando a pastora ministrava aqui em João, em João 14, e aqueles discípulos, eles já estavam ali, ele já era, Jesus Cristo já estava ali encerrando, né, o ministério dele. Consolando aqueles discípulos, dizendo que eles não ficariam só, que ele enviaria o Consolador, enquanto Jesus, ele fala, eu quero falar só um pouquinho, às vezes, da dúvida e da incredulidade que às vezes chega ao nosso coração. Aleluia, é verdade. Porque aqueles discípulos, eles viveram momentos que ninguém viveu. Eles tiveram ali três anos com o próprio autor da vida, com Jesus Cristo. Eles viram Jesus fazer muitos milagres, milagres, Jesus ressuscitou, Jesus curou pessoas individualmente, Jesus curou multidões. A palavra de Deus nos diz aqui no próprio evangelho de João, que os milagres que Jesus fez foram tantos que não cabia nos livros. Não tinha livro que pudesse conter as maravilhas que Jesus fez. E mesmo aqueles discípulos, tendo acompanhado Jesus, estando com Jesus dia a dia, noites e noites, acompanhando Jesus, vendo ali, eles também operaram milagres também. Aí quando Jesus está falando aqui, em João 14, aí Jesus fala que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, se vós conhecesse, conhece a mim também, conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, porque o tens visto. Jesus estava dizendo ali para os discípulos que eles já conheciam o Pai. Por quê? Porque eles já conheciam Jesus, então eles conheciam também o Pai. Aí Felipe vai e diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Quer dizer, Jesus estava com o próprio Deus, a companhia do próprio Filho de Deus, né? E ele ainda queria ver o Pai. Aí Jesus diz assim, estou há tanto tempo convosco e não tem desconhecido. Jesus está dizendo assim nessa tarde para você, eu já operei tantas coisas na sua vida, eu já te dei tantos livramentos, eu já respondi a tantas orações suas, olha, você hoje está aqui nesse 5 de outubro de 2021, você é um sobrevivente de uma pandemia que ceifou muitas vidas, ah, mas eu estou com marcas dessa pandemia, mas está vivo, ah, mas eu estou com traumas dessa pandemia, mas você está vivo. Então, muitas das vezes nós nos encontramos na condição de Felipe, que já presenciou milagres de Jesus, que já presenciou o livramento de Jesus, que já foi consolado pelo próprio Jesus, que já presenciou, que já viveu as promessas do próprio Deus, Deus, mas ainda assim em seu coração existe dúvida, desconfia, duvida do poder e da grandeza de Deus. Outra pessoa que teve um encontro com Deus, que ouviu da boca do próprio Deus que Jesus era o seu filho amado, que também chegou até a duvidar que Jesus Cristo era o Cristo enviado, o Messias. Mas quem foi, Madriana, esse personagem? O João Batista. E nos diz assim a palavra de Deus, agora eu estou voltando lá para o Evangelho de Mateus, eu estou falando de dúvida, de incredulidade, que às vezes duvidamos, vivemos as maravilhas de Deus, mas quando passamos por alguma situação, ficamos com dúvida do nosso coração. Se Deus é, se Deus faz, se Deus está vendo, se Deus vai ouvir. Diz assim a palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus 11, diz assim, aconteceu o que? Acabando Jesus de dar instruções aos doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades dele. Jesus estava ali exercendo o seu ministério. E João, ouvindo no cárcere, João nesse momento estava preso, ele foi lá, afrontou Herodes, e Herodes vai, coloca ele lá no cárcere, e João está preso. E João, ouvindo no cárcere, falar dos feitos de Jesus, enviou dois dos seus discípulos até Jesus. Aí os discípulos de João chegam até Jesus e dizem assim, És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? O próprio João Batista, que batizou Jesus lá no Jordão, que ouviu a voz do próprio Deus a dizer, esse é meu filho amado, a quem me comprasse? Ele, o próprio João Batista, que diz assim, Eis aí o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, aquele que não sou digno nem de desatar as suas chinelas, esse próprio João, agora no cárcere, envia os seus discípulos, os discípulos de João, vai, chama dois discípulos seus, e diz assim, Vai lá onde está Jesus? E pergunta se ele mesmo é o Cristo que havia de vir. Olha aí a dúvida no coração de João Batista, logo ele que presenciou, que batizou o próprio Filho de Deus, e ouviu, olha aqui o que nos diz aqui, voltando um pouquinho, para Mateus 4, no batismo de Jesus, olha o que foi que João ouviu, e eis que uma voz do céu dizia, Este é meu filho amado, em quem me comprasse? Mas como assim? Será que João se esqueceu, dessa cena, desse momento que ele vivenciou com o próprio Jesus? E ouvindo a voz do próprio Deus, dizendo, Esse aí é o meu filho? Mas o momento que João estava passando, era tão difícil, que ficou essa dúvida no coração de João, e ele manda os discípulos dele, e lá onde está Jesus, e os discípulos, chega para Jesus e diz assim, diz-lhe, És tu aquele que havia de vir, ou esperamos o outro? E Jesus respondeu, e disse-lhe, Ide, e anunciai a João, as coisas que ouves, as coisas que vocês estão ouvindo, e as coisas que vocês estão vendo. Aí Jesus diz, diga lá para João, que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são limpos, os surdos veem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho, é anunciado o reino de Deus. Então, trazendo, juntando essa palavra de João, da incredulidade também de Tomé, e da dúvida também de Felipe, de dizer, mostra-nos o Pai, Jesus disse, eu estou aqui, você ainda quer ver o Pai? Quem tem o Pai, tem a mim. E também da dúvida de João, enviar discípulos a Jesus, e perguntar, És tu, Filho de Deus? Ei, quantas e quantas vezes, nos cárceres da vida, quantas e quantas vezes, estamos encarcerados, por meio de uma luta, por meio de uma tribulação, de uma angústia, e ficamos na mesma condição, que esses homens ficaram. tendo dúvida em nosso coração, será que o Senhor está vendo? Será que o Senhor está me assistindo? Será que o Senhor, ele virá ao meu encontro? Será que o Senhor, ele vai mudar o quadro? Será que o Senhor, ele vai mudar a situação? Ei, eu quero, o que esta palavra quer trazer, ao meu e ao teu coração, é palavra de Deus, aleluia, nessa tarde para a tua vida, é Jesus dizendo assim, olha, manda dizer para a minha igreja, nesta tarde, através deste canal, através deste programa, do Fonte dos que Clamam, que eu, o Senhor, o Deus, que não mudo, eu continuo curando, eu continuo libertando, eu continuo sarando, eu continuo desencarcerando, ei, eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, eu continuo ressuscitando, aqueles que morreram fisicamente e espiritualmente, sabe por quê? Porque a Ele é dado todo o poder no céu e na terra, ei, nessa tarde nós não estamos falando de um Deus que fez, não, nós não estamos falando do passado, não, nós estamos falando do hoje, nós estamos falando do agora, nós estamos falando do presente, nós estamos falando de um Deus que é e que faz agora, e Jesus está dizendo para a sua igreja nesta tarde, Jesus está dizendo para o teu povo, diga ao meu povo, que eu estou vendo, diga ao meu povo, que eu assisto as suas aflições, ei, eu não sei qual é o cárcere que você se encontra nessa tarde, você já pode ter vivido maravilhas, você já pode ter vivido experiências, mas o Senhor está dizendo nesta tarde que Ele é o mesmo e que Ele não mudou, que Ele fez e que Ele continua fazendo, e o Senhor está dizendo nesta tarde, tira a pedra da incredulidade do teu coração, tira a pedra da dúvida do teu coração, porque Deus Ele continua fazendo, nós estamos nesta tarde, não estamos vivendo de passado não, nós estamos falando do Deus que opera agora, e você é um milagre de Deus, porque isso você está aqui, você superou, você viveu, Deus lhe deu vida, Deus lhe deu livramento, Deus lhe deu sustento, Deus trouxe nesta tarde socorro e resposta para a tua vida, era uma resposta de uma porta aberta, que você queria ouvir nesta tarde, Ele tem a chave na sua mão, Ele tem a chave do inferno, o que é uma porta fechada para esse Deus, aleluia, Ele é o dono da vida, Ele morreu, Ele foi morto, Ele percorreu as ruas de Jerusalém, com aquela cruz, derramando o seu sangue, sofrendo açoite, afronta, abandono, esquecimento, mas hoje Ele está sentado no trono, regendo as nações, lá na sala de controle do universo, então o que é este teu problema para este? Deus não é nada, não é nada, toda dúvida, essa tarde, vai ser tirada dos corações, todo espírito de incredulidade, vai bater em retirada, nessa tarde, porque a palavra de Deus, não fala do passado, não, ela fala do presente, Ele fala, a palavra de Deus, fala do Deus que é, e nessa tarde, o Senhor marcou esse encontro, para dizer a tua igreja, ei, diga a minha igreja, que eu estou curando, olha aqui o que é que Jesus disse, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos veem, e os mortos são ressuscitados, seja essa morte física ou espiritual, seja essa enfermidade física ou espiritual, o Senhor está dizendo que sara, o Senhor está dizendo que faz, é agora, é hoje, mas é necessário que você creia, porque se você ler, o ministério de Jesus, contado por Marcos, Mateus, Lucas e João, Deus chegou para Bartimeu, e disse, o que queres que eu te faça, Ele deu a Bartimeu, a opção de escolha, escolha aí Bartimeu, o que você quer que eu faça, aleluia, Ele poderia ter escolhido milhares, inúmeras coisas, ter pedido riqueza, ter pedido, Ele poderia ter pedido muitas coisas, mas Ele disse, eu quero ver, Jesus Cristo é só isso, então veja, Jesus está perguntando nessa tarde, o que é que você quer que eu te faça, agora é necessário que você faça aquilo que foi falado, através da palavra da pastora Jossanete, peça, peça, peça a mim, peça com verdade, peça com sinceridade, peça de todo o coração, se estiveres em mim, a palavra de Deus nos dizeis, isso é a palavra de Deus, aleluia, se estiveres em mim, tome posse igreja, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiser e vos será feito, não tem recebido não, está pedindo pouco, peça muito, que você vai receber muito, creia no que é grande, que você vai receber o impossível, o difícil, o inaudível, que nunca foi nem visto, é para quem crê, irmão Adriana, isso é corra de doido, é doido, é loucura mesmo, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias, Deus escolheu a minha, você que é fraco, para confundir as coisas fortes, então tem que ser louco, tem que pensar grande, tem que pensar na loucura, tem que pensar no que vê, tem que pensar, tem que desejar, tem que querer, tem que atrair, tem que buscar, tem que perseverar, aleluia, o Senhor poderia ter cumprido todo o seu ministério, em apenas um dia, porque era Deus, mas foi três anos, e foram muitas maravilhas, eu não sei há quanto tempo, tu está esperando, mas continue pedindo, continue percorrendo, esse caminho da oração, no caminho do louvor, da adoração, não sabe, no quebrantamento, na sinceridade, lendo a palavra de Deus, se fortalecendo na palavra de Deus, tomando posse, pastora, há mais de oito mil promessas, de Deus, há mais de oito mil promessas, de Deus aqui, está contida aqui, na Bíblia, é mais de oito mil, está tomando posse, de quantas promessas, de Deus para a tua vida, irmã Adriana terça, arruma de promessa a tema, eu não vou lhe dizer não, você vai ler a Bíblia, para você mesmo aprender, eita Deus, porque é assim, porque Deus quer se revelar, porque Deus quer se mostrar, quer se revelar assim, para mim, para você, mas ele faz isso, através da sua palavra, e por meio da oração, quer ver o impossível acontecer, faça o que foi ministrado, nessa tarde, através da palavra de Deus, buscando ele, por meio da oração, e fique com essa palavra, abra aí no seu coração, porque a palavra que Jesus, disse hoje para mim, e para você, é que ele continua fazendo, aí diga o meu povo, é o mesmo disso, diga ao meu povo, que eu estou curando, que eu estou trabalhando, ele não parou não, o céu nunca parou, pastor, é verdade, ontem o mundo, entrou em colapso, porque o WhatsApp parou, e Jesus lá do céu, ordenando aos seus anjos, o livramento, e Jesus lá do céu, trabalhando, enviando pão, para a tua mesa, e Jesus lá movendo, olha a chavinha da porta, que estava fechada, e Jesus lhe curando, e Jesus lhe livrando, e Jesus cuidando da tua casa, e Jesus dando o livramento, a tua família, o céu nunca parou, e não vai parar de trabalhar, agora nós paramos de orar, e de buscar, continue, persevere, e fique com essa palavra, no seu coração, em nome de Jesus, amém, minha pastora Jossana, amém, o mesmo Deus, que cuidou daquele discípulo, cuida de mim, de você hoje, está preparando os caminhos, a morada, eita Jesus bom, Deus é fiel, tem alguém para Jesus, nessa tarda de ano, Deus preparou o caminho, Deus é a verdade, é a vida, Deus é o Deus, todo poderoso, é o Deus que curou, que vai curar, que continua curando, é o Deus que prepara, o caminho para você passar, aleluia, a missionária falou, que ele curou, dez, quantos voltaram? Apenas um, é, então Deus está preparando, uma hora, para mim e para você, ele preparou, e vai continuar preparando, mas eu digo e repito, o nosso Deus, é educado, é lindo, é poderoso, ele espera, o seu chamado, o seu clamor, o seu coração, contrito, buscando, o Espírito em verdade, porque ele é santo, 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 é o Senhor, aleluia, tem alguém nessa tarde, que quer se entregar, que Deus possa cuidar de você, que ele cuidou, no passado do discípulo, e está cuidando de mim, de você, mas nós precisamos, aqui ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a mim, ninguém vem ao pai, se não for com ele, aleluia, não tem Rita, não tem Santo Antônio, não tem São João, não tem Francisco, não tem ninguém, é Jesus, o Todo-Poderoso, aleluia, tem alguém, que queira hoje dizer, eu quero estar nos braços de papai, alguém que queira renovar a aliança, ser berrenoso, é bom demais, depois de uma palavra dessa, depois da palavra de Deus, eu ministro daqui nessa tarde, você está aí, você tem pão aí, para comer aí, aqui foi dito, que ele prepara o caminho, ele cura, ele sara, ele ressuscita, ele transforma, vai continuar fazendo, abre porta, fecha a porta, abre mar, fecha mar, eita, dá ordem ao vento, eita, ele mata até para lhe dar cura, para lhe dar liberdade, para lhe dar chapação, fecha a cova, abre cova, esse é nosso Deus, é para quem crê, a vitória é estar na presença de Deus, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e depois dessa tarde tão maravilhosa, o que nos resta, é agradecer, é hora de agradecer, as maravilhas do Senhor, e por sua misericórdia, pastora, se o Senhor nos permitir, próxima terça-feira, nós estaremos aqui, eu creio que ele vai permitir, se ele não volta antes, porque nós temos que estar preparados, estamos à espera do toque da trombeta, Jesus dizer, vem, vivi o Senhor, aleluia, vem Jaqueline, vem Leonardo, vem Paulo Almeida, vem, vem para morada eterna, olha aí o que a pastora leu nessa tarde, eu fui preparar os lugares, então nós estaremos à espera, de ouvir o chamado do Senhor, enquanto ele volta, nós temos aqui, está preparado, aleluia, falando do amor dele, através da sua vida, da vida da missionária, através dos quatro cantos do mundo, que tem, pessoas que guardam, assim na tábua do coração, essa palavra, não solte, eu costumo dizer, e vou repetir mais uma vez, não permita que ninguém tire, o que Deus nos deu, que é a nossa salvação, a irmã Francisca Santiago, eu quero minha irmã, ou glória, ou ela está aceitando Jesus, ou ela está renovando sua aliança, ou glória a Deus, aleluia, festa no céu, o céu já recebe o teu, eu quero, é a melhor coisa, que eu e você podemos fazer, eu todo dia eu digo, Jesus eu te quero, eu não sou nada sem ti, eu dependo de ti pai, porque nós não sabemos, quando Deus vem nos buscar, é verdade, então nós temos que nos preparar, aleluia, calçados para brincar, você já está na bênção, aleluia, você já está na bênção, porque você está na pressa, olha aí Viviana, o senhor é desse jeito, desperta tu que dormes, é verdade, desperta, você pode, Deus pode estar aí batendo, aí você está dormindo, e quando chega lá, ele vai dizer, eu nem te vi, você ouviu, cadê, aí vai ter gente que vai dizer, cadê, cadê, cadê a missionária Adriana, cadê a pastora Jossonete, que estava falando do amor de Deus, perdeu a oportunidade, mas Deus é nosso, Deus todo poderoso, misericordioso, Ele nos ama de um jeito tão grande, que Ele não perde, nenhuma oportunidade de dizer o quanto Ele ama, o quanto Ele nos ama, não precisa marcar nenhum horário, porque Ele é 24 horas, esperando que eu e você, o chame, e que eu dependo de ti, irmã Jaqueline Oliveira, que é um renovo, aleluia, a irmã Elaine Cristina, diz assim, glória a Deus, hoje eu faço um propósito, pelo meu filhinho Bruno, voltar a enxergar, em nome de Jesus, eu creio, você vai testemunhar aqui, olha, está aí a irmã, qual é o meu nome, Adriana Elaine, Elaine Cristina, de onde ela é, ela vai contar o testemunho, nós profetizamos nessa tarde, que o nosso Deus, Deus foi dito aqui hoje, que Deus cura, e vai continuar curando, Jesus disse hoje para a sua igreja, o incêndo vir, então o nosso Deus, o nosso Deus, Ele restaura e dá visão, Ele restaura, de quem teve, perdeu, e Ele dá até para quem nunca teve, esse é o nosso Deus, agora creia e persevere, eu orei ontem, eu orei hoje, ore, ore, continue orando, é para quem persevera, é para quem crê, peça em meu nome, em nome de Jesus, aleluia, amém irmã Jaqueline, que é renovo, nossa pastora Jossanete, vai estar orando, agradecendo, e entregando, nós também, todos juntos unidos, agradecer a esse Deus, por todas as maravilhas, que Ele tem operado, nas nossas vidas, porque são muitas, e não vamos cessar, vamos proclamar, você que tem sido abençoado, que tomou posse de sua bênção, não tenha vergonha não, Jesus não se envergonhou de ir para a cruz, não, a gente quer se envergonhar, tem que agradecer a Deus, não, a gente tem que falar mesmo, Glórias a Deus, a você que está em UFES também, que Deus abençoe grandemente, vamos encerrar a missionária, vamos sim, Deus abençoe, vamos agradecer, esse Deus maravilhoso, Pai, obrigado Senhor, por essa tarde Senhor, abençoada, com seus cuidados, com a Tua palavra, com a Tua posição, que tocou aos Teus filhos, Pai, que declarou, Pai, que quer estar, Pai, nos Seus cuidados, Pai, escreve no livro da vida, meu Pai, o nome dos Teus filhos, Pai, que eles possam perseverar e crer, Pai, olhar para Ti, Pai, e permanecer, Pai, na Tua presença, e todos aqueles que estiveram conosco, Pai, que o Senhor tenha tocado, que eles tenham recebido, que tenha enchido, Pai, da Tua presença, do Teu Espírito, Pai, Pai, nós cremos, Pai, no Deus poderoso, que é o nosso Senhor, que é o nosso Pai, Pai, nós te pedimos, nesse momento, que o Senhor possa abençoar, cada um, visitar cada um, Pai, que o Senhor possa curar aqueles que necessitam, Pai, aqueles que estão enfermos e necessitam, da Tua mão potentosa, Pai, daquele que o homem disse que não tem mais jeito, mas que o Senhor decreta, nesse momento, a cura, Pai, de todas as enfermidades, Pai, também nós te pedimos, nesse momento, pela Tua filha, que clama pela visão do Filho, Pai, e nós já decretamos, Pai, que o Senhor já fez o mover, Pai, no alto do tomo da Tua glória, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor vai fazer, já fez, e nós esperamos aqui, Pai, para tão somente, glorificar e engrandecer, o Teu nome, Pai, através da vida dos Teus filhos, Pai, obrigada, Senhor, por essa tarde abençoada, nós queremos que o Senhor continue cuidando, que o Senhor continue curando, usando a cada um de nós, Pai, obrigado por este canal de bênção, que cada um que está aqui, Pai, possa reconhecer, que nós possamos propagar, a Tua grandeza, as Tuas maravilhas, louvado seja o nome do Senhor, Pai, nós Te pedimos também, pela vida do Teu Filho, a quem Tu tem levantado, e até a quem tem Tu sustentado, que o Senhor venha renovar, a cada dia da força, a cada dia mais, que Ele possa, tão somente, Paizinho querido, fazendo a Tua vontade, porque nós agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, que tem nos cuidado, Pai, que o Senhor tem suprido, a cada um de nós, abençoa cada um que passa aqui, neste lugar, que continua fazendo, o que o Senhor quer que façamos, levar o Teu amor, a Tua grandeza, que corações sejam, Pai, contrito, reconhecido, Pai, da Tua grandeza, e das Tuas maravilhas, abençoa cada um, que tem dado, credibilidade, a este canal, que o Senhor tem feito, e tocado, abençoado, Senhor, porque essa obra é Tua, permanece Tua, e é tudo para Ti, Pai, abençoa cada um, agradecemos, Pai, pelas nossas vidas, por o Senhor ter nos usado, e continua nos usando, abençoa a nossa missionária, a Tua filha, a minha companheira, Pai, abençoa, visita o lar dela, visita o meu lar, visita a minha família, visita também o meu Pai, Pai, que eu sei, que o Senhor está fazendo, e vai fazer, e vai encerrar a obra, que o Senhor vai curá-lo, que Ele vai engrandecer, o Teu santo nome, como também, visitando a Tua filha, Fátima, visitando todos os Teus filhos, que eu não sei, mas Tu sabe, que nesse momento, necessita de uma cura, de uma solução, que o Senhor faz, que o Senhor vai continuar fazendo, porque o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus, aquilo que não podemos fazer, que o Senhor faz, Pai, e continuamos crendo, agradecendo, pela Tua mão potentosa, Pai, sobre as nossas vidas, obrigada, abençoa cada filho Teu, cada membro, cada igreja, cada terra, que o Senhor tem dado a Teu filho, para cuidar, Pai, que o Senhor possa continuar honrando, e cuidando, e abençoando, e guardando Ele, e nos livrando de todo o mal, nos fazendo invisíveis, porque entregamos as nossas vidas, os dos nossos, os Teus filhos, os dos quatro cantos do mundo, em Tuas mãos, Pai, porque o Senhor é o Deus, onisciente, onipresente, onipotente, abençoa cada um, e agradecemos, Pai, em Teu nome, continua conosco, abençoa o Teu filho, que vai sentar aqui, e vai também compartilhar, com o Teu povo, a Tua palavra, a Tua poção, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém, ai, como é bora, beijo no coração, de cada um, maravilha, e louvamos a Deus, pela sua vida, e que Ele possa continuar, conosco, nos guardando, nos livrando, de todo o mal, continue, fazendo o índice de Jesus, em nome de Jesus, e se sinta-se abraçado, e todas as moderadoras, nós agradecemos, em nome de Jesus, e abençoando, em nome de Jesus, e visitando o Teu lar, a cada um, que tem colaborado, com a obra do Senhor, amém, amém, beijo no coração, e se Deus permitir, nós estaremos logo a noite, retomando, a campanha, em nome de Jesus, fica na paz, do Senhor Jesus, beijo, amamos todos vocês, e se terça-feira, Deus permitir, estaremos aqui, estaremos aqui, é verdade, obrigada, irmã Irina, chegou, pastorão, beijo no coração, fica na paz, minha amada, todos que colaboraram, estão conosco, pastorão, um pouquinho, irmã Patrícia, aqui no Facebook, irmã Verlana, Maria, irmã Terezinha Freitas, nossos irmãos, que estão aí, irmã Maria, e o Desci, socorro, todos, todos que estão, conosco, que vão assistir, posteriormente, seja abençoado, e tocado, receba essa poção, que foi derramada, nessa tarde, nossa irmã Lina, Xavi, é nosso irmão do Facebook, e nós vamos, nosso coração, vamos fazer a vida assim, pastorão, amamos vocês, vocês são nossa família, aleluia, vamos encerrar, como não louvor, né, pastora, cheiro, bibi, irmão Paulo Almeida, já está, pastora, já está tocando, já, aleluia, os nossos irmãos, e vamos nos encerrar, irmã Sinara Cardeiro, Deus abençoe, irmã Maria Lima, irmã Kécia Araújo, como a posse da tua bênção, viu, e todos, nos acompanharam, e amanhã tem, Jesus, quarta-feira profética, quarta-feira profética, profetiza a sua vida, fica na paz, Lucas, Jesus, está seteira na lei, não quero ir embora, então fica aí, com o presbital, a coisa apagou, você está, é necessário, faça tudo aqui, a seteira é minha casa, faz da minha casa, é essa Maria, beaux, exalte as a Maria, se eu como tu, me pediste viver, sendo tu un chuteu, como tu me falas, também, que me dizás de álvares, dizas, E aí,